Acompanhe nesta quarta, 24 de maio, na TV Norte, canal 7, logo após o Norte Notícias, mais um episódio do CDL Cast. Nosso convidado é o Vinícius Martins, diretor da Cachaça Carivé. Vamos falar sobre a cachaça, bebida que é tradição do povo barranqueiro e patrimônio do Brasil. Não perca! Acompanhe também na Rádio Voz News, no YouTube da CDL e site Alternativa FM. Realização CDL Januária